O Jesus, sim, veio jantar com a gente, ficou do meu lado lá, conheci a filhinha dele, uma coisa mais linda, e a gente ficou trocando ideia lá, ele é muito meu amigo, já há muitos anos que a gente conversa muito, é um menino muito especial, enfim, estava trocando figurinhas com ele lá, tranquilizando ele, porque ele realmente está fazendo um ano espetacular no Arsenal, eu estava comentando com ele como eu estou tendo prazer em assistir o Arsenal jogar esse ano, e a molecada do Arsenal, como eles se entrosaram, o Martinelli, o próprio Jesus, que está jogando muito, muito no Arsenal, é o Saka, que é a ponta direita, digamos assim, da Inglaterra, é o Odegaard, que é o norueguês, que foi vendido do Real Madrid pro Arsenal, e o time está bem armadinho, né, cara, e, enfim, é, o Gabriel está ali na reserva do Richarlison, mas, né, pressionando, né, cara. Mas deve jogar, deve jogar agora, sexta-feira. É, e tomara que ele faça um grande jogo, que ele possa fazer muitos gols e pressionar ainda mais o Richarlison, e essa disputa entre eles seja aí bem saudável, né, bem bacana isso, e só a seleção sai ganhando com isso. Mas também lá no restaurante estava o Militão, aí com a família, estava o Vinícius Júnior, foi também com os amigos, tinha uma turma bem legal lá ontem. Catar é tipo uma bolha, né, tu vai pra algum lugar ali também deve encontrar todo mundo, né, tá todo mundo aí, pô. É, pô, mas esse restaurante aí é um dos mais famosos daqui, né, cara, e essa experiência aí de, pô, comer aquela carne maravilhosa, e, pô, ainda tem que encontrar lá o personagem, né, que é do restaurante. Aquele cara é engraçado demais, cara. É, tava liberado uma vinhota, era considerado terreno internacional, porque tem disso aí, né? De quê? Não, liberado uma vinhota, né, uma bebida, bebidinha aí pra... Ronaldo TV não tem restrição, não. Fá sim, livre. Fá sim, livre. Não, mas o Gabriel não bebe, tava com a filha, com a esposa, tava tranquilo, o Vinícius também não bebe, eu não sei se o Militão bebe, mas com certeza, durante a Copa, ele não ia beber, né, cara. por vocês mesmo, né, por Marco o Marco deve ter, então, aproveitado pô, Marcão Marcão o que mais comeu e bebeu foi o Marcão posso garantir aqui vou te falar aí, na hora da conta ele fugiu padrão, né tentei pegar aí o cartão corporativo da Biondi e ele fugiu sem vergonha e aí e aí e aí